A Globo exibe o filme, o exótico Hotel Marigold, na sessão da tarde, desta quinta-feira, 9, às 15 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Aposentados britânicos decidem viver uma aventura em um destino exótico, e escolhem o luxuoso Hotel Marigold, na Índia. Quando chegam, eles percebem que as coisas não são exatamente, como imaginavam e acabam descobrindo uma nova maneira de viver. Tchau, tchau.